Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Rei Lopes Cansei de falar isso, né? E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco informal pra vocês De um negócio que eu comprei pra mim e acabou de chegar E eu quero falar pra vocês se é bom ou se é ruim Se é confortável ou não, tá bom? Comprei um tênis da Mizuno E vou falar pra vocês agora tudo certinho Depois da vinheta Pessoal, pois é, comprei um tênis da Mizuno Nessa Black Ele é um tênis, é o modelo Mizuno Spark 5 Eu queria um que eu... opa Eu já tinha... faz tempo que eu tive um Mizuno Eu gostei muito e chegou ele aqui agora Ó, acabou de chegar Comprei na Netshoes Chegou rapidinho, pessoal Eu comprei sexta-feira Já foi entregue hoje Já abri aqui que eu sou muito curioso Então é o modelo Spark 5 Achei bonito Achei muito... deixa eu ver... aqui Achei muito bonito, ó Azul Azul marinho e solado laranjado Eu queria um desse aqui faz tempo Bem levinho, pessoal Muito leve Super levinho E eu vou experimentar ele aqui E já já eu falo pra vocês se ele é gostoso, se não E acredito que sim Pelo peso dele, ele é muito bom Então, ó Tem uma costura Aparentemente bem reforçada Eu já... como todos os modelos de Mizuno É muito bom a qualidade deles, né Tá vendo? Aqui tem esse... esse tecidinho pra respirar o pé O bacana é que ele não é quente, né? Os tênis Mizuno não são quentes São bem confortáveis Tá vendo? Parece que tá com um acabamento muito bom Não vai descolar nada, né? E... Tá vendo? Ó, o solado dele Que legal Pessoal, bem levinho mesmo Olha que da hora Vamos ver aqui dentro É que eu tô aqui no carro, viu? Por isso que eu tô... Tá meio assim Mas é isso aí Já já eu vou provar ele e falar se ele é gostoso no pé ou não Barato Eu paguei R$139,00 dele Pelo grupo do descontão Se você não tá participando Esse QR Code aí vai te levar até ele Então foi R$139,00 Eu já vi esse tênis a R$289,00 Então, paguei barato E queria mostrar pra vocês É um tênis bonito Como dizem É um tênis de entrada Mas eu não sou tão exigente assim Eu queria uma coisa leve e confortável no pé E esse tênis aqui Ele é leve e confortável Tá bom, pessoal? Então se você quiser comprar um tênis bom, bonito e barato Links na descrição desse modelo aqui E qualquer dúvida pode me perguntar E aí? Gostou do tênis? Eu adorei Tanto que eu tô usando ele Ah, viu? Me fala um negócio Assim que você compra uma coisa nova Você já quer usar também? Eu não aguento Ele chegou Eu tava no carro ainda Já quis experimentar Já tô com ele até agora Então se você gostou desse tênis Links na descrição Se gostou do vídeo Deixa o seu like aí pra me ajudar também Se inscreve no canal E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau